Ao mesmo tempo tem os paraquedistas também que não entende que está querendo... Ou que é só fã mesmo. O cara é fã, mas você chega lá e não entrega, não consegue fazer. E as pessoas esquecem que tem que ter essa formação de ator. Então, o jeito que você goste muito, você vai ter que fazer uma faculdade. Mesmo que você faça o curso de dublagem, ele não vai te dar o DRT. Você tem que fazer o curso de ator. E as formações de ator pecam nesse sentido. Porque quando você sai de uma faculdade de artes cênicas, você não passou por dublagem. Não tem grade ali? Não tem. Não tem dublagem 1, dublagem 2. Não tem semestre, não tem nem aula. Às vezes eu fui... O Eduardo Vicente, que é um professor lá da USP, às vezes ele me chama para dar umas aulas, mas uma ou duas. Você vai lá dois dias e bota os caras para ter uma experiência. Para brincar ali e fazer. Mas você não pode falar que o cara sai formado em dublagem. E a maioria dos atores, quando vão se dublar, eventualmente nos filmes, também apanha e fala assim, cara, como é que ninguém me ensinou isso antes? Como é que não fazem isso? É um déficit da pedagogia do ator no Brasil, em geral. Porque eu não conheço universidade que tenha um módulo, que seja, de dublagem, que bota os caras no estúdio. E é tipo o ator que sabe dançar, o ator que sabe cantar, o ator que sabe dublar. Em algum momento ele vai precisar fazer isso. Um todo, né? E tipo assim, se você tivesse dublagem 1, 2 e 3, qual seria para você, tipo a dublagem 1, o que seria a primeira etapa, a segunda etapa é a terceira, mais difícil? Eu acho que a primeira é de observação, tipo de escuta, você só entender, absorver, é um semestre só escutando mesmo, marcando pausa e mexendo texto, mais essas coisas de observação e de timbre, de tentar assimilar. Aí a segunda seria meio de prática, de fazer, e a terceira eu acho que escalação. Aí você já ir para uma coisa de direção. Oh, legal, hein? Mas a primeira é só, meu, porque às vezes até no dia a dia, assim, às vezes o dublador que já está lá, não sei o quê, ok, passando, e já sai, enquanto está assistindo, já sai meio balbuciando, falando em cima. Você perdeu, tipo, você não está ouvindo, né? Eu acho que primeiro tem que você só observar, cara, só ver como o cara está fazendo, que ali já tem meio caminhonado. Acho que a galera do rap, das músicas, essa galera atirar de letra, porque todo mundo tem uma prosódia, um ritmo de como você fala. Se você observar uma pessoa falando uns 10 minutos, você fala assim, ah, esse cara faz, ele fala assim, quem pega isso, vai embora, assim. E aí chega na época que é o dublador que não precisa ensaiar, que eles existem, assim, é raro, mas tipo, o cara tem o texto, ele fala assim, não, bora, eu já saquei qual era dele. João Batista, é o cara que morreu, esse cara era monstro, assim, saia fazendo, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. E fazia. E fazia. A Angélica Santos, que é o Cebolinha também, ela é monstra demais, está sempre totalmente, meu, atrapalhada, tipo, a menina atrapalhada, bagunçada, atrapalhada, você pega a mesa dela, tem papel, celular. Ela se acha na bolsa dela. Não sabe onde está o celular, exato. Meu, Angélica, às vezes, meu, está cansada, tem três filhos, cansada, sei o quê. Pode passar, Angélica, pode? Você percebe que no ensaio ela deu uma cochilada, tá ligado? Pode ir gravando, gravando. Ela acerta, tá ligado? Ela é muito, ela consegue ensaiar dormindo. Filha da mãe. Não entendo qual é, é bizarro, é bizarro. Se você, ela vai errar, olha a Angélica. Alguém acorda ela. Ela grava, ela faz. Não sei, ela consegue deixar o ouvido dela funcionando, é bizarro. Mas é isso, tem uma em três anos. Você não é Angélica, exato. Não é, você não é, você precisa treinar. Não, ela, meu, é bizarro. Nem treinando, exato. Você precisa estudar, é, observar. A lança da observação é muito, conta muito, né? Muito mais, mais do que você queria já ir fazendo, meu, só observa. Só vê onde o cara respirou, onde o cara parou, onde o cara... Você falou sobre isso? Por exemplo, eu nunca tinha feito música nem nada, nunca tinha rimado. E aí, quando eu fui rimar, eu comecei a tentar atrapalhar, sabe, ir pra cima. E nunca nem respeitei o tempo da música, do beat. Exato. Então, eu atropelava. Hoje, eu tô, tipo assim, tentando entender aqui. E mesmo assim, eu erro. Pra caramba. Nossa. Não, tem uns caras, meu, nossa, faz uns negócios absurdos. O ouvido é muito importante. É muito foda. Acho que você fechar o olho, assim, porque... Já dizia o olhinho, o olhinho é um rapaz que é MC. Eu vi, eu vi a entrevista dele. É, nossa, bravo. Achei foda. Ele fala que o visual, ele não conta, às vezes, nada, assim, quando você tem... A percepção tem que estar muito aflorada. A nossa audição é pré-natal. A gente tá escutando desde dentro da barriga da mãe. Quando a gente vê a nossa mãe, é um reconhecimento. Tipo, você olha e fala assim, caralho, então era essa a voz que eu tava ouvindo? Então, meu mundo já entra na gente primeiro pelo ouvido. Então, as nossas memórias auditivas, elas estão num parado do nosso cérebro que a gente nem sabe de onde vem. Verdade. É muito foda. Você nem nasceu, você já tá escutando o mundo.